Aí cara, bora bater um bapho! Bora bater um bapho! Olha o tanto de figurinha que eu tenho! Como sim, Geni, eu também tô com vários cards que tem... Bora bater bapho, tem rapela em tudo, rapaz! Tem rapela, tem rapela! Pode confiar aí, Geni, que eu tenho rapela! Aí ó, Geni, aí ó, você! Vou medir, 5 aí, 5, 1, 2, 3, 4, 5... Aí também é 5, também é 5, vamos ver... Tá, já, deixa eu apostar aqui... 1, 2, 3, 4, 5... Aqui também é 5, tá? Perda, papel e tesoura! E ganhei, cai fora rapaz, eu ganhei! Aqui ó, vou bater aqui... Virei tudo! Ah, tá, que eu não sabe jertar!